Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Grande Informática e testando a última placa, o último computador que eu peguei da Sucato, último dia, né? Esse aqui foi no último dia que eu fui na reciclagem, hoje tá fechado, né? Tá aí, ó, o Dellzinho, vocês vão ver a máquina, posso abrir? Vocês estão curiosos, né? É um Dell, deve ser DDR2, né? Mas cá tá inteiro, esse é o terceiro Dell que eu pego, gente, o terceiro Dell que eu tô pegando, acho que um tava sem HD, o outro tava com HD, agora esse aqui. Vamos abrir? Vamos ver que máquina que a gente tem aqui. Eu vou falar pra vocês aqui, cara, tá com o Windows 10, você tá com um Atom 64 aqui até, não é um Intel, tá? Vamos ver? Vocês estão curiosos, né? Eu também. Vamos ver o que a gente tem aqui. Olha aí, pessoal. Ó, tá um pouco sujo, mais uma vez tá sem a bateria do CMOS, mas gente, dá uma olhada, tem os quatro slots da memória, de memória, estão ocupados. Os quatro, é muita sorte. Vocês estão vendo aqui, ó, ó, um, dois, três e quatro. Tem condição. Eu não sei quanto é de memória, né? Eu também não sei se essa máquina vai ligar, entendeu? Ó, ó, tem HD, olha o HD aqui, vocês estão vendo que tem, tem HD, gente. Eu não tinha reparo, tem HD, mas dá pra ligar. Tá? Ó, ligado. Vento em adicional. Ó, aqui, é um MD, você vê pelo público que é até diferente. Tá ligado o 12 volts, tá ligado o 24 pinos. Ó, a máquina está inte... Ah, tá, peraí. Ele não tá com o SATA ligado ali. Pera só um pouquinho, gente, aqui tá ligado? Não, não, peraí. Ah... Sabe o que eles fizeram? Você não acredita, gente. Vocês não creem o que aconteceu. Vocês estão vendo esse cabo aqui? Os caras... Mas tem uns caras que são os animais, meu irmão. Eles ligaram... Olha bem, esse cara aqui, olha bem, ele tá ligado no DVD. Você imagina se eu ligo a máquina. Ó, eu vou ligar, então, o DVD, já tá ligado o DVD certo. Agora é pra você pegar um cabo aqui. Pera só. Ó, esses cabos aqui, tá vendo? Ó, área 51. Eu tô falando, gente, de outro mundo, aquele lugar lá, cara. Olha, olha os cabos SATA aqui, ó. Olha aí. Ó, eu tenho esse cabo SATA aqui, ó, um preto. Ó, olha esse branco aqui. Me falaram que esses cabos aqui, ó, são muito bons. Quem falou pra mim foi o Brian, ó. Olha o cabo, cara. Olha. Então eu vou usar... Ó, esses daqui. Olha. Até isso, gente, né? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui, peraí. Olha, se eu ligo a máquina, queimava o HD na hora. Eu acho que ia queimar o HD na hora. Ia ser uma santo grice, né? Mas o grão viu primeiro, né? Em vez de ligar o grão, falou. Vamos ligar, porque vamos dar uma olhada primeiro na máquina, né? Eu vou colocar uma bateria ali, porque o grão acho que está feio ficar sem bateria. Ficou melhor, né? Eu também acho. Então vamos certificar, ó. Pino 12 volts está lá, está instalado. Ó, o pino... 24 pinos da fonte também está ligado. Essa aventurinha está ligada aqui. O som aqui. O USB. O do painel de controle está aqui. As duas conexões. O DVD está aqui em cima. Está ligado. E agora que está ligado. Agora sim, gente. Está meio bagunçado, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Assim, não dá, porque... Eu peguei o gabete e abri pra vocês. Nem limpar o limpei direito, cara. Nem limpar o limpei. Mas tem que ver se essa máquina vai ligar. Será que ela vai ligar? Vamos ver agora. Está tudo verificado. Agora não tem nada que interrompa a ligação. Ó. Está vendo? Não liga. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu acho que aqui foi a fonte, gente. Ó. Não está ligando, está vendo? Eu acho que nesse caso queimou a fonte. Aqui, cara. Tem como eu ligar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause. O que eu vou fazer? Eu vou desconectar os cabos da fonte. Vou colocar uma fonte aqui em cima. Com o patrocínio do meu Core 7, né? Vocês sabem por que que eu coloco essa caixinha aqui, né? Vocês gostam de ver as ogrices do grão, né? Então, eu vou ligar. Eu não sei como é que... Ó. Vou usar essa fonte da caçada do escritório. Tá bom? Então, vamos lá? Ó. Vamos tirar a força. Você acha que não vai demorar muito, não? Caramba, gente. Pra eu tirar, vai forçar a placa ali. Tá faltando um parafuso. Pera aí. Deixa eu ver se eu... Eu tô com a minha chave aqui. Pera só um pouquinho, gente. Eu não posso. Tem coisa que não dá pra fazer. Pera. Eu vou pegar a minha outra caixa de parafusos, ó. Caixinha de parafusos e capacitores do grão, tá bom? Pera só um pouquinho. O que que aconteceu ali? Ali, cara, naquele canto, tá faltando um parafuso. E a hora que eu for puxar o cabo 24 pinos, a placa tá mexendo. Pera aí. Entendeu? Então, o que que o grão tá fazendo? Eu só tô parafusando ali pra poder puxar o cabo 24 pinos, entendeu? Pera aí. Ó lá, tá vendo? Ó. Agora eu apertei. E aqui, olha. E aqui embaixo tá faltando outro. Só que aqui, tá vendo? Pondo que é o HD, não vai dar pra me tirar. Pera aí. Vamos ver se agora... Eu colocando aqui... Ah, já ficou mais firme pra puxar. Pera aí. Nossa, gente. Como é duro pra puxar esse cabo aqui. Pera aí. Aí, tirei, ó. Beleza? E agora tem que tirar o... Ó, pronto. O grão tá fazendo em tempo. O grão tá cortando. Eu acho que vocês gostam de ver o grão, né? Fazendo a santo grice, né? Vamos lá, então. Ó. A fonte tá aqui. Eu vou colocar a fonte em cima. O cabo dela é mais longo. Então vai permitir que eu faça aqui. Deixa a fonte em cima pra gente fazer o teste. Ó. Na verdade é o seguinte, gente. Eu vou ligar só o HD, porque esse cabo aqui, ó. Não vai dar, tá vendo? Eu ia ter que fazer um prolongamento. Então vamos ligar o HD, porque a gente liga a máquina, tá? Gente do céu. Olha o Frankenstein que ficou isso aqui, hein? Ó. Liguei. Vou tentar jogar esses cabos aqui pra trás, pra não ficar uma coisa muito bagunçada, gente. Apesar que ficou um, né? Ficou um Frankenstein. Vamos ligar a máquina. Vamos ver se ela vai ligar. Eu não sei. Pode ter que ir mais da placa-mãe também. A gente aproveita as peças. Eu não vendo nenhum sinal de vida aqui, cara. Pera, é só um pouquinho. Essa fonte tem um chaveamento aqui. Ó, gente. Geralmente, placa Dell, ela tem alguma coisa ali que mostra que tá ligando ou não. Vamos ver. Ó. Ó. Tá vendo? Então pode ser que seja o quê? Placa-mãe. Meu computador que eu achei mais bonitinho, não tá funcionando. Caberia, gente, tirar a placa daí? Eu não tô vendo capacidade toda estufada nessa placa. Hum. Caberia tirar pra testar, né? Vamos? Vocês querem testar? Bem, então vamos lá. Vamos socar o pão. Vamos lá. Eu sei que vocês querem isso. Entendeu? Então, atendendo a pedidos. Ah, atendendo a pedidos. Só eu que tô aqui, pô. Vamos tirar essa placa aqui também. Ó, fonte eu já tirei. O HD eu vou permanecer. Não posso também tirar o HD, né? Pessoal, o HD de 250. Tirei. Vamos desconectar os cabos aqui. Certo? Todos os cabos foram tirados. E eu acho, pessoal, que tiraram essa placa aqui. Isso que tá faltando o parafuso, você entendeu? As pessoas tiraram, tá vendo? Tá faltando o parafuso aqui, ó. Vê vê? Ó. Praticamente ela tá... Ó. É, realmente, gente... Ó, tem um parafuso preto aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Alguém mexeu nessa fonte. Tá vendo? Parafuso preto. Ó. Tirei a placa. E agora nós vamos testar e vamos ver que máquina tem aqui. Tá vendo? Ó. Placa é uma tirada. Ó. Beleza? Voltei. Para o que vocês possam ver. Eu coloquei a placa um pouco mais alta, você entendeu? Dá para ver aqui a placa agora? Ou se eu tirar... Espera só um pouquinho aqui. Se eu tirar, vai sumir a placa, você entendeu? Eu acho que é melhor daqui. Vamos lá. Agora vamos pegar a fonte que eu sei que está funcionando. Tá? E vou tirar as memórias para ver que memórias que a gente tem aqui, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó. Quatro memórias, tá? Primeira memória. 1GB. Vou colocar de novo. Segunda memória. 1GB. Terceira memória. 1GB. Quarta memória. Vocês adivinham qual que é? E aí? 1GB. Vamos lá. Então, o computador tem 4GB. Beleza. Eu acho que é a G33. Eu acho que se a gente colocasse aqui, dá para colocar até uns 8GB aqui nesse sistema. Eu acho que essa placa aqui, já que é MD, né? Aqui tem um capacitor meio complicadinho ali. Gente, capacitor estufado essa placa. Só tem esse capacitor aqui, tá vendo? Esse cara aqui, tá vendo? Olha lá. Ele está um pouquinho torto, tá vendo? Mas ele não está estufado, cara. Não tem repa... Olha a placa atrás. Está nova, gente, ó. Vocês estão vendo? Ó. Fora do gabinete. Vamos testar agora para ver se é a placa ou, né, se é alguma coisa no gabinete. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Agora, ó. Então, eu liguei o teclado, o vídeo. Ó, tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó. Aqui e aqui, certo? Cabo 24 pinos. Cabo 12 pinos da fonte. Liguei. Certo? Tá pronto para ligar. É que geralmente essas placas aqui, elas dão um sinal de envio da gente. Ó. O cooler deu uma mexidinha. Só que eu não estou vendo. Vocês viram? Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Presta atenção no... Ó, está vendo o cooler? Viram? Ó. E agora parou. Vamos tentar ligar. Eu não sei se vai ligar essa máquina, gente. Espera aí. Ela não está ligando. Eu vou tentar virar no outro, na outra posição aqui. Ó. Está vendo? Essa placa está mortinha, gente. Ela não está ligando. Eu vou tentar dar um clear sem nós. Ó. O interessante. Vocês já viram isso aqui? Ó. Eu tirei dois jumpers. Ela tem duas bios. Olha aqui. Está vendo aqui? Olha que legal. Eu nunca tinha visto isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar... Ela tem duas bios. Joia, né? Ó. Estou resetando a bios. Será que vai funcionar? Eu não sei. Não. Não. Legalzinho. Ela tem duas bios que eu nunca tinha visto. Só a placa assim. Ó. Liguei de novo aqui. Vamos ver aqui. Ó. Nem sinal de vida. Ó. É. Essa aqui, gente, eu não contei o que eu fazer. Você entendeu? Olha lá. Ela só dá... Ela está mexendo o cooler. Está vendo? Deixa eu só uma coisa aqui. Tem placa que liga só com a chave em cima. Ó. Está vendo? Ó. Ó. Então, essa aqui, gente, o que o grão vai fazer? Essa aqui é peça, gente. Ah, deixa eu ver se tem algum circuito SMD, o som, rede, né? Ó. Não tem nada quente, cara. E visualmente, a placa está em ordem, cara. Pode ser as memórias? Eu não sei. Algum exato de memória com problema. Esse capacitor está muito esquisito, mas ele não está estufado, né? Então, pode ser muita coisa aqui, gente. Não dá para saber. Mas, assim, como ela é DDR2, aqui o grão, o que o grão faz? Não dá para a gente ficar também... Aparentemente, não tem capacidade estufada. Então, o grão fica com um limitador aqui, você entendeu? Não dá para saber o que é ela. Ó, ela não está esquentando. Espera aí. Não tem nada quente, você está vendo? Não tem nada esquentando na placa. Superar eu aqui, não tem nada. Não tem nada, não liga. O que ela faz? O cordão faz assim e para. E vai fazendo assim, você entendeu? E não liga. Vamos fazer o seguinte, já que a gente descobriu que ela tem 4 GB, vocês devem estar curioso para saber que processador que tem aqui. Será que dá para a gente aproveitar? É a MD, né? Então, ó, eu vou desligar a fonte. Beleza? Jóia? E vamos tirar o... Ó, dá para aproveitar esse cooler também aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui, peraí. E é um parrudinho. Ele, por ser da... Ó, eu vou mostrar para vocês. Já tirei o cooler aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês. Está com pasta térmica, tá? Legal. Ó, é um cooler parrudo, cara. Isso aqui dá para você... Dá para a gente aproveitar, você entendeu? Ó, é um cooler que tem um peso... E olha, tem bastante pasta térmica aplicada, está vendo? Olha, ó. Olha o que eu estou usando para limpar. É, meu amigo. Vocês estão vendo? Cara, removidor é um... Ó, eu estou tirando o excesso da pasta térmica. Para a gente ver o que a gente tem aqui. Eu acho que não é grande coisa, mas... Né? Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, ele é um Atom 64. Não dá para ser muito, mas eu vou tirar para... Eu vou fazer. Acho legal mostrar na placa, peraí. Fica mais bonitão. Fica mais legal na placa. Eu vou desmultir, tirar as coisas, já que ela não está funcionando. Ó, gente. Dá para ver? É que é duro eu mostrar para vocês. Certo? Agora, se vocês não viram, eu vou falar para vocês aqui, ó. Está novinho o processador, gente. Impressionante. Olha aí. É que só fui colocado, né? Só tirado, tendo tirado agora, né? Ele é um Atom 64, 4.400 mais. Então, não é grande coisa. Tem dois núcleos, né? Mas eu não sei a frequência dele, cara. Está vendo? Muito. Ele é de 2005. É antiga. É DDR2, né? Mas é um processadorzinho, cara. Olha, está bonitinho na placa, né? Olha que pena. Pena que a placa não está funcionando. Mas eu tenho, olha. Não dá para aproveitar isso aqui, esse soquete para colocar em outro. Dá para aproveitar o processador. Eu aproveito e as memórias, você entende? Agora, o restante, que essa placa não está funcionando. É difícil saber por que ela não está funcionando, você entende? Porque, assim, aparentemente, você não vê defeito na placa, cara. E como eu já falei para vocês, o ogrão é entusiasta. Eu não sou técnico, né? Eu posso fazer uma inspeção visual para ver se tem alguma coisa que o ogrão possa identificar. Mas, cara, aparentemente, a placa morreu. Eu acho que não foi por causa do uso, cara. Olha lá. Ela morreu por causa do uso. Porque, assim, não tem trilha rompida na placa. Olha a placa como é que está atrás. Você vê que não tem nada, né? É uma pena, né, gente? E eu não tenho outro processador, talvez, para colocar aqui para funcionar. Difícil queimar? Difícil queimar, mas pode, cara. É uma pena, gente. A máquina que eu achei que ia ser mais legalzinha, que ia funcionar, não funcionou. Mas isso aí é normal, gente. Poxa, eu peguei quatro máquinas. A 11,55, né? O AP5 KPL, ASRock, tudo funcionando. E só essa aqui que não funcionou. Entendeu? E eu acho que das três, ela era mais fraquinha, né? Pode ser, entendeu? Porque sem esse processador antigo. Mas é isso aí, pessoal. Isso acontece. Isso é bom, mas eu tenho quatro pentes de memória aqui que eu posso usar. Tem os capacitores da placa que eu posso usar, se for o caso para condenar essa placa. Eu posso usar esses capacitores para arrumar outra placa. Eu já fiz isso. Eu tiro o capacitor de placa, né? Estou aprendendo a fazer isso. Enfim, está aqui, gente. É uma plaquinha que vai para descarte. Não tem muito o que fazer com ela. Ela não está ligando. Não compensa arrumar. Não compensa. Porque o mundo que eu não tenho... Eu sou entusiasta, não sou tec, não vai compensar. DDR2 hoje, para arrumar não agora. Você pega funcionando, dá o destino. Agora aqui, esse aqui já vai para sucata. Então, gente, se vocês gostarem desse vídeo inusitado do Ogrão, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e considerem apoiar o canal do Ogrão, gente. O Ogrão da Informática agradece as inscritas e inscritos do canal, os patrocinadores. E um grande abraço e um feliz ano novo para vocês e para toda a família de vocês. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.